Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao Canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro, e vamos lá! Galera, o executivo da Robinhood rebateu a Coinbase e não quer regulador único para ativos digitais. O diretor jurídico da Robinhood, Dan Gellinger, descreveu que a ideia de criar um novo regulador de ativos digitais era simplesmente estúpida em uma conferência nesta semana. Robinhood é um aplicativo popular de negociação, sem comissões que oferece ativos digitais. E o rival da exchange cripto Coinbase apresentou a ideia de um novo regulador em outubro. Gellinger disse aos participantes da Conferência de Qualidade de Mercados Financeiros da Universidade de Georgetown que não faz sentido adicionar agências extras à sopa de letrinhas de Washington. Ele continuou dizendo que a tentativa de transferir a autoridade de agências como a SEC e CFTC para outro regulador foi uma das ideias mais estúpidas que já ouviu nesse espaço em muito tempo. Gellinger foi o comissário da SEC durante o governo do Obama. Embora ele não tenha mencionado especificamente a Coinbase, a crítica estava implícita. Em 14 de outubro, a Coinbase propôs um novo órgão regulador federal. Para evitar a supervisão regulamentar fragmentada e inconsistente dessas inovações exclusivas e simultânea, a responsabilidade sobre os mercados de ativos digitais deve ser atribuída a um único regulador federal. Gellinger disse que Robinhood adotou uma abordagem mais conservadora do que a Coinbase para evitar entrar em problemas regulatórios. Enquanto a Coinbase suporta 51 criptomoedas diferentes, a Robinhood só suporta apenas 7. Temos que ser muito cuidadosos e ponderados, disse ele. Você não pode simplesmente aceitar novas moedas se no dia seguinte algum regulador vai chamá-las de segurança. Atualmente, o espaço do ativo digital é monitorado por uma série de agências governamentais, incluindo a SEC e a CFTC. A SEC lida com a regulamentação de valores imobiliários, como ações e títulos. Descrevendo o clima regulatório atual para a troca de ativos digitais, Gellinger disse É uma situação muito tensa e exige clareza regulatória que ainda não vimos. Em vez de criar um regulador adicional, Gellinger sugeriu que a solução seria para a SEC, CFTC e FINAN criar um regime de autoridade existente que seja leve o suficiente e reconheça os benefícios da tecnologia. Em 27 de outubro, o presidente em exercício da CFTC, Austin Burnham, sugeriu durante a sua audiência de confirmação que a agência tem a tarefa de supervisionar 60% do mercado de ativos digitais como autoridade de plantão. Meus amigos, dito isso, a questão não é ter mais um órgão regulatório, nem muito menos a centralização regulatória em apenas um único órgão. A questão é que não queremos e não precisamos de regulamentação. Não precisamos de debates para saber quem é melhor ou quem é o menos pior, quem cobra mais taxas ou quem cobra menos taxas. A questão inteira é que as criptomoedas não precisam de regulamentação, visto que isso tira totalmente o que as criptos têm de melhor, que é a sua identidade descentralizada. Então se você gostou desse vídeo, curte, deixe seu comentário e até mais!